Música Queridos amigos do canal 10, boa tarde a todos, mais uma vez aqui com todos vocês com o nosso programa Rompendo em Fé Novo horário, novo dia da semana, segunda-feira às 14h30, nós queremos acolher a todos vocês, nós a Diocese Anglicana Santa Mãe de Deus aqui no nosso programa, acolhendo as famílias, aqueles que participam conosco, também aqueles que colaboram nas nossas missões, nas obras pastorais Deus é bom para conosco e por isso nós estamos aqui mais uma vez com todos vocês, agradecendo a Deus por esse programa e pedindo também as bênçãos de Deus para você e sua família, você pode telefonar, também pode deixar o seu pedido de oração para o nosso programa estaremos rezando por você, as suas intenções e também aquelas pessoas pelas quais você deseja que nós façamos as nossas orações pela saúde, pelo trabalho, pela caminhada pessoal, pelos projetos, para que Deus possa através de Nossa Senhora decamar as suas graças a todos os irmãos e principalmente aos mais necessitados A nossa Diocese Anglicana Santa Mãe de Deus acolhe você com grande carinho aqui nesse momento de espiritualidade também de partilha, um momento formativo para ajudar a todos nós a crescer na nossa vida interior principalmente nessa quaresma do Senhor, onde somos chamados a meditar, a refletir sobre a graça da conversão a graça da união com Deus e também essa graça com todos os irmãos para que a nossa fé seja celebrada e ao mesmo tempo atuada na nossa história e na nossa realidade Invoquemos a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Queremos diante de Deus também rever a nossa vida, rever os nossos passos Convido você nesse momento, a sua família também, abrir os corações diante do Senhor A sua riqueza é grande, riqueza e misericórdia e graça por todos nós que somos pecadores Por isso, nesse momento de silêncio, agradecer a Deus pelo dom da vida Também pedir perdão pelas próprias faltas, para que Deus possa fortalecer os nossos passos como fortalece aos apóstolos, discípulos e todos aqueles que colaboram na missão pelo anúncio do Evangelho de Jesus a todas as nações Onde o Evangelho está sendo anunciado, seja de qual modo for Nós agradecemos a Deus para que Ele possa confluir, possa congregar toda essa obra missionária espalhada pelo mundo E por isso então, a nossa Diocese Anglicana Santa Mãe de Deus agradece o dom da sua vida, da sua caminhada e pede para que Nossa Senhora possa interceder possa nos ajudar a sermos grandes evangelizadores ao serviço da Mestre do Senhor Por isso que o lema da nossa Diocese é Fazei o que Ele vos disser É o pedido de Nossa Senhora para que possamos seguir os passos do Seu Filho Jesus e ao mesmo tempo esse comprometimento do dia a dia através das nossas obras, do nosso trabalho, da nossa dedicação ao outro e até mesmo o momento de silêncio que nós ofertamos a Deus em todas as necessidades Você pode telefonar 3247-1010 3247-1010 ou também seguir o programa através do site que está disponível para todos tvvotorantim.com.br também ir conhecendo a nossa Diocese, nossa caminhada através do nosso site no Facebook também está disponível para todos os nossos eventos e tudo aquilo que nós estamos atuando em prol da evangelização Vamos então pedir perdão pelos nossos pecados para que o Senhor fortaleça a nossa vida confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões por minha culpa, minha tão grande culpa e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs que rogueis por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Vou tomar um pouco de água também estou um pouco gripado a garganta não está boa mas estamos felizes por estar aqui Obrigado, rompendo em fé mais uma vez com todos vocês queremos aqui também agradecer nossas irmãs que estão telefonando participando aqui do nosso programa uma grande alegria a Faride do Dominguinhos pede oração pela sua saúde manda um abraço para todos Obrigado Faride querida Deus abençoe você sua família e também toda a sua caminhada também a Lourdes do Dominguinho pede oração pela família para o seu filho Fabiano e manda um abraço para todos Obrigado também a Lourdes que sempre está colaborando conosco na equipe do pastel cada irmão, cada irmã pode participar de alguma maneira em prol da evangelização isso é fundamental por isso então nesse último domingo foi celebrado o Domingo da Alegria esse Domingo do Gáudio significa que o aspecto penitencial ou seja não nos conduz a tristeza pelo contrário nos eleva fortalece e revigora a nossa vida interior por isso a quaresma em toda mentalidade cristã deve nos favorecer e fomentar a alegria de Deus em nossos corações muita gente vai para a igreja para fomentar a tristeza para fomentar a desunião para fomentar também as divisões e Deus pela quaresma nos convida a essa graça da conversão conversão em primeiro lugar da nossa mentalidade às vezes a nossa mentalidade é tão pequena e nós vamos ver depois na palavra de Deus como o apóstolo Paulo na carta aos romanos vai nos ensinando vai nos ajudando para que possamos crescer além da letra além das regras pois é o espírito que vivifica a nossa vida e também todos os nossos passos vamos orar juntos como Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal porque a vós pertence o reino o poder e a glória Pai, Filho e Espírito Santo agora e sempre pelos séculos dos séculos Amém queridos irmãos e irmãs compreendem fé novo dia novo horário segunda-feira às 14h30 podem participar telefonar como fez aqui também a Farid e a Lourdes divulgando o nosso programa através aí do site também que está disponível para todos e ir conhecendo também a missão da nossa diocese anglicana Santa Mãe de Deus o anglicanismo está fundamentado nas raízes católicas justamente a nossa fé é una santa católica e apostólica é isso que nós professamos no credo universal da igreja e é nesse credo nessa profissão de fé que nós firmamos a nossa caminhada e toda a nossa missão por isso então tanto o anglicano como também o ortodoxo ele é católico na sua essência na sua raiz porque é no berço da catolicidade que acontecem essas várias manifestações e os modos de professar a fé através das tradições dos ritos e tudo aquilo que está presente no coração da igreja que é universal esse é o coração de Cristo e é nesse coração que nós firmamos a nossa vida o nosso trabalho e todo o nosso projeto em comunhão com os demais irmãos na vida da própria comunidade viver em comunidade é esse exercício constante para converter a nossa mentalidade nós vemos aí uma mentalidade egoísta uma mentalidade que às vezes se fecha uma mentalidade que não sabe reconhecer os demais carismas presentes na caminhada da igreja e justamente a nossa fé una santa católica e apostólica nos chama a isso a sermos grandes missionários para a obra do Senhor mas também tendo um coração aberto para reconhecer todas as diferenças nós vimos agora nesse final de semana ontem em particular todas as manifestações no Brasil nas várias capitais nas cidades manifestações de pessoas distintas de vários credos algumas também não tinham credo mas que estavam ali juntas pelo mesmo objetivo um país melhor uma política mais digna o combate à corrupção como nos prevê a palavra de Deus já desde os antigos profetas ai de vós que subornais as viúvas ai de vós que devorais as viúvas e matais os vossos profetas por isso a palavra de Deus vem nos ajudar a rever todos esses passos também na vida política do nosso país onde é fundamental o nosso povo vive momentos de penúria momentos de dificuldade às vezes uma luta constante para poder sustentar a sua família os seus filhos aquela luta cotidiana e por isso então é necessário que muitos dos nossos políticos não digo todos porque há também políticos bons, dedicados honestos na sua caminhada mas aqueles que roubam do povo aqueles que agem com desonestidade esses também responderão diante de Deus para que possam converter os seus corações em prol de que? em prol da democracia quando nós falamos de democracia a palavra democracia é uma palavra grega democratia dimos é o povo cratia é kratos a força é a força que contém todo o povo e é esse povo que tem que expressar a sua voz as suas esperanças e também os seus descontentamentos naqueles momentos que os nossos governantes devem parar refletir sobre a sua conduta o seu modo de agir e ao mesmo tempo essa responsabilidade de retorno ao nosso povo que os escolheram para que pudessem agir e governar com retidão e com justiça essa é a vontade de Deus sobre todos nós para que o nosso povo viva em dignidade eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância esse é o projeto de Jesus para todas as igrejas se as igrejas não tiverem esse projeto comum então nós só celebraremos missas nós só faremos cultos nós só teremos pietismos mas não estaremos agindo também em prol da dignidade do nosso povo queridos irmãos e irmãs 3247 1010 3247 1010 podem telefonar deixar a sua mensagem o seu pedido de oração participando aqui do nosso programa Rompendo em Fé e nós queremos também pedir a intercessão de Nossa Senhora pela nossa caminhada pela nossa vida pela nossa diocese também para que Deus possa agir em nossos corações Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Maria a nossa mãe ela é mãe de todos os cristãos espalhados pelo mundo e a mãe não rejeita o seu filho nós devemos aprender de Nossa Senhora a não rejeitar as pessoas a não desprezar as pessoas principalmente com o julgamento com a indiferença Nossa Senhora é aquele modelo filial é aquele modelo de amizade bela de amizade sincera realmente isso ela já expressava nessa atitude filial com Jesus a sua maternidade e ao mesmo tempo convidava a todos para estar em torno a Jesus não somente para estarem fisicamente mas na sua vida na sua alma e também na sua dedicação de fato ela disse fazei o que ele vos disser rompendo em fé podem acessar acessar também o nosso site o nosso facebook que está disponível para vocês para conhecer as nossas obras missionárias o nosso jornal predileto nós queremos agradecer todos aqueles que estão colaborando com o nosso jornal ele sai todos os meses com a palavra de espiritualidade do bispo o bispo diocesano que é o pastor cabeça da diocese vai ajudando também fortalecendo as suas ovelhas eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem e por isso então elas respondem queremos agradecer aqui todos aqueles que estão colaborando a Comp Autopeças queremos agradecer a Priscila Magazine também Automoto Escola Oriente ícone comunicação visual Colinas Auto Center Augusta Arquitetura e Urbanismo agradecer também aqui Temper e Companhia Real Autopeças lá no Clarice Funilaria e Pintura do Céu sim muito obrigado Vem Cabar Novo Soroca também agradecer a Farma Luz muito obrigado aí pelo carinho ali na Rua Ursolina agradecemos aqui na Rua Ursolina Novo Soroca a Farma Luz Drogaria muito obrigado também a Célia Salgados queremos agradecer também aqui a Cimodas Base 4 Modas Adolar Gessos agradecer a Claque Caramelizada Comercial Novo Millennium o Bom Bife também agradecer a Angel Mac e Gorete Modas e Acessórios e também a KLZ Bikes aqui do Rodolfo né Avenida Reverendo José Manuel da Conceição e a Parre Salão de Festas ali na Pedro Augusto Rangel muito obrigado a vocês que colaboram com o nosso jornal e onde nós vamos partilhando então toda a obra missionária da nossa Diocese Rompendo em Fé agradecendo a sua participação e o seu carinho quero lembrar então as nossas missas perdão sábado temos a missa às 19h com a Unção dos Enfermos também domingo temos a missa às 9h30 às 19h e segunda-feira em nossa Catedral a missa de Cura e Libertação às 19h30 onde todos estão convidados a participar hoje teremos a nossa missa e nossa Catedral você convide o seu amigo muitas bênçãos uma riqueza muito grande participar da graça da Eucaristia e receber o amor de Deus e a cura que provém dele para todos nós muito obrigado a todos vocês e queremos então renovar esse convite esse mês em particular teremos também o evento da pizza no dia 28 a ser retirado lá em nossa sede você já pode reservar a sua pizza para nos ajudar a ajudar em nossa obra todos os meses estamos fazendo aí eventos para ajudar a nossa comunidade e também a nossa conta no Banco do Brasil está disponível aí para aqueles que desejam ajudar online fazer a sua ajuda online nós agradecemos de coração por essa ajuda e esse carinho que você tem pela nossa diocese pelas nossas vocações e por toda a nossa obra missionária agradeço também todas as equipes que estão trabalhando né nos vários modos é muito bonito isso quando a gente vê o leigo empenhado participando e quantos leigos que o fazem sem interesse né o fazem de maneira despojada com coragem com dedicação é isso que a igreja de Deus precisa na sua vida e na sua caminhada não basta a igreja estar cheia é preciso que ela esteja cheia do amor de Deus e que esse amor possa inundar inebriar a vida de todos os irmãos e irmãs para que possamos trabalhar na graça e na alegria do Espírito Santo e por isso então a nossa diocese acolhe a todos os irmãos e irmãs ninguém é rejeitado afastado queremos também falar que já estamos com a nossa catequese temos a nossa catequista Fabiana que está colaborando então se você tem aí o seu filho que ainda não recebeu os sacramentos né venha participar vamos inseri-lo né aqueles também que participarão da formação já no sábado santo receberão a graça dos sacramentos o batismo a crisma e por isso então nós agradecemos de coração também queremos avisar aos casais de segunda união muita gente que às vezes deseja casar na igreja mas encontra tantas burocracias né e por isso então nós falamos a pessoa se separou ela pecou diante de Deus mas o pecado não deve prevalecer sobre a pessoa porque o pecado nos traz a tristeza e por isso então Deus nos concede uma nova oportunidade de união né de encontro e afirmar esses passos por isso então né no anglicanismo nós realizamos o casamento de segunda união pela misericórdia de Deus porque é ele quem julga é ele quem dá a sua graça e não vai ser nenhum tribunal eclesiástico que vai condenar ou julgar a pessoa porque tal julgamento provém de Deus e é obrigação da igreja inserir a pessoa não afastá-la ou condená-la por isso então nós agradecemos ao Senhor por todos os benefícios e você que às vezes também está aí unido há tantos anos já tem filhos conheci casais aí com 20 anos de união que às vezes não casa pela igreja porque tem vergonha e tudo né mas venha nos procure vamos celebrar o seu matrimônio com grande alegria para que você possa se inserir na igreja não é só receber o sacramento e dizer adeus não recebê-lo e fazer depois como também aquele leproso que voltou para agradecer a Jesus e Jesus perguntou onde estão os demais que foram curados foram embora não agradeceram a Deus pelo contrário aquele voltou agradeceu a Deus e Jesus o tornou um grande missionário e anunciador do reino de Deus assim também todos são bem-vindos e nós agradecemos ao Senhor vamos pegar um trecho da palavra de Deus para todos nós né eu creio que o irmão vai colocar aí também na tela da televisão o versículo o capítulo e o versículo apropriado que foi escolhido né está ali Romanos capítulo 8 versículos de 1 adiante né Romanos eu não sei se ele foi colocado é que eu não estou vendo aqui direitinho né muito bem vamos acompanhando então aí o versículo que está citado o capítulo e versículo da epístola de São Paulo aos Romanos que diremos então que a lei é pecado de modo algum mas eu não conheci o pecado senão pela lei porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás foi o pecado portanto que aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito excitou em mim todas as concupiscências porque sem a lei o pecado estava morto quando eu estava sem a lei eu vivia mas sobrevindo o preceito o pecado recobrou a vida e eu morri assim o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte porque o pecado aproveitando da ocasião do mandamento seduziu-me e por ele me levou à morte por conseguinte a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom e aí segue depois também no capítulo 8 o espírito da vida muito importante de agora em diante pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus a lei do espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte o que era impossível a lei visto que a carne a tornava impotente Deus o fez enviando por causa do pecado do seu próprio filho numa carne semelhante a do pecado condenou o pecado na carne a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós que vivemos não segundo a carne mas segundo o espírito palavra do Senhor graças a Deus queridos irmãos e irmãs esse trecho da carta de São Paulo aos Romanos é de grande profundidade Paulo faz uma grande analogia sobre essa experiência do pecado o que o pecado causa em nós também justamente essa mentalidade do pecado foi introduzida na caminhada de cada um de nós principalmente através da idade média o pecado existe está aí atinge a todos nós nas nossas fraquezas mas a palavra de Deus vem dizer que a letra mata mais o espírito vivifica e por isso então não temos que estar centralizados na vida do pecado nas suas consequências mas pensar na grande bondade de Deus nesse amor que é revelado por mim por você por todos os irmãos então somos chamados a uma nova vida em Cristo Jesus e como isso acontece? acontece através da graça batismal vós todos que fostes batizados no Cristo vos revestistes do Cristo aleluia! grande alegria essa mensagem de Deus por todos nós e nós pedimos a Deus que possa nos ajudar e colaborar em toda a nossa caminhada por isso então nós estamos aqui para falar da graça de Deus desse amor revelado a cada um de nós os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal os que vivem segundo o espírito apreciam as coisas que são do espírito ora a aspiração da carne é a morte enquanto a aspiração do espírito é a vida e a paz e essa vida e paz oferecida pelo espírito santo que nós estamos buscando no nosso dia a dia no nosso trabalho e em nossa caminhada rompendo em fé mais uma vez com todos vocês 3 2 4 7 10 10 3 2 4 7 10 10 vamos participar divulgar também o nosso programa da nossa diocese anglicana Santa Mãe de Deus abrindo as portas para todos vocês para que venham participar celebrar já está se aproximando depois a Semana Santa que vai ser maravilhosa vamos ter a presença do Dom James Bispo de Jundiaí também Dom Rafael que vem de Goiás queremos agradecer a presença desses dois bispos que estarão conosco na Semana Santa nos ajudando colaborando e é de grande alegria a sua participação e a sua caminhada conosco Ave Maria cheira e graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho ao Espírito Santo como era no princípio dos séculos dos séculos Amém também queremos lembrar que é muito importante a sua participação e divulgação do nosso programa porque é uma forma de evangelização né quero mandar aqui também um abraço a muitos missionários e missionárias dedicados pelo reino quero agradecer também a irmã Macrina ao Padre Nectários que eles fazem parte da Heparquia Greco-Meuquita Católica Nossa Senhora do Paraíso e que estão lá nessa missão de restauro do qual o nosso Instituto dos Filhos Misericordiosos da Cruz é ele é responsável né por esse convênio com a Prefeitura através desses dois missionários da Heparquia que estão colaborando né por isso então nós agradecemos é a casa está lá cedida para eles continuam atuando na iconografia no restauro da Igreja é um favor que nós fazemos ao ecumenismo né a Igreja não é nossa mas estamos lá trabalhando isso é muito bonito o rosto da nossa diocese atuando sem pretensões né porque às vezes a gente sempre fala nossa eu vou te ajudar se você me dá isso né eu vou participar se eu ganhar isso ou eu vou ajudar na pastoral tal da comunidade se eu tiver esse retorno né para aparecer para ter poder para ter status e Deus vem derrubar todas essas coisas né para que nós possamos servi-lo com alegria com dedicação vamos refletir sobre isso vamos refletir também sobre o nosso caminhar que Deus possa tirar todos os medos do nosso coração muitas dúvidas que afligem a nossa mente e a nossa paz que Deus pela graça do Espírito e pela intercessão de Nossa Senhora possa derrubar essas coisas nos tornar pessoas mais serenas para que possamos participar com gratuidade com alegria no reino de Deus quero também agradecer aqui a Regina do Dominguinhos querida Regina pede oração pela família e manda um abraço para todos Regina muito obrigado que Deus abençoe você sua família e toda a sua caminhada rompendo em fé mais uma vez com todos vocês podem telefonar deixar o seu pedido de oração também queremos lembrar que todo sábado nós temos os nossos pedreiros voluntários pedreiros aqueles que colaboram também com os pedreiros e a nossa catedral vai adiante graças a isso a boa vontade o carinho e a disponibilidade dessas pessoas eu agradeço aqueles que já estão ajudando e também faço esse apelo aqueles jovens né aqueles homens que podem ajudar no sábado toda parte da manhã colaborando aí com a nossa catedral com as nossas obras isso é importantíssimo né que Deus afaste o egoísmo coloque aí a graça da participação da partilha curando também as nossas enfermidades a enfermidade não é só física né tantas vezes a enfermidade física ela também é resquício é reflexo e uma enfermidade espiritual né negativa psicológica também e por isso então Deus vem revigorar as nossas forças curar a preguiça né às vezes a preguiça que nós temos dentro de nós e que ele possa nos ajudar e colocar o ânimo necessário também convido a todos a professar a nossa fé fixando também o nosso olhar em Cristo Jesus né ele se doou por cada um de nós Jesus não se doa somente a um grupo né ou não se doa somente a uma paróquia ou a um grupo de movimento específico a doação do Cristo é para todos por isso Nossa Senhora disse né fazei o que ele vos disser e Jesus disse lá na cruz a João né o seu discípulo amado né esta esta é sua mãe e quando ele diz esta é sua mãe ele está dizendo ela é mãe de toda a humanidade João a levou para casa João naquele momento simboliza a humanidade que participa da dos sofrimentos de Deus e que acolhe a sua mãe em sua casa e por isso então a Maria é considerada a mãe de todos os homens né eu quero também aqui agradecer a Deus por todos os benefícios todas as pessoas que estão colaborando com a nossa diocese vamos professar juntos a nossa fé creio em um só Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis creio num só Senhor Jesus Cristo filho único de Deus nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado não criado com substancial ao Pai porque em todas as coisas foram feitas e que por nós homens e por nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também foi crucificado por nós sob ponso Pilatos padeceu foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia conforme as escrituras e subiu ao céu onde está sentada a direita de Deus Pai de novo a de vir cheio de glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim creio no Espírito Santo Senhor e fonte de vida que procede do Pai e com o Pai e o Filho recebe a mesma adoração e a mesma glória foi ele quem falou pelos profetas creio na igreja una santa católica e apostólica reconheço o seu batismo para o perdão dos pecados espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir amém rompendo em fé mais uma vez com todos vocês agradecendo ao Senhor então quero recordar também todo o povo de Deus né aqui no Brasil onde estiveram nessa caminhada aí como nós falamos presente em várias cidades em várias capitais reivindicando o que? reivindicando aquilo que é de direito em prol da cidadania em prol do bem do povo de Deus isso é sermos verdadeiros cidadãos quando o cidadão não pode se expressar isso também é o interno da igreja se o batizado se o leigo né se o clero não tem voz para opinar para ajudar a enriquecer a igreja de Deus então somos escravos não temos mais voz não temos mais liberdade e Jesus nos chama a essa liberdade da sua graça né de agora em diante estais livres porque fostes batizados em Cristo Jesus e não somente através da regeneração da água mas fostes batizado com água e com o Espírito Santo e essa é uma grande graça para todos nós eu quero agradecer também o canal 10 aí pela atenção pela dedicação toda a equipe técnica administração pela acolhida a todos nós e pedir a sua graça também queremos lembrar que em Votorantim estamos fazendo uma vez por mês a missa ali na rua Maximina Leme no Fornazari temos o projeto de obra social para as crianças a creche e cada dia 28 em Honra São Judas nós fazemos uma missa em casa das famílias isso é obra missionária o bispo tem que estar ali né descer na favela sujar os pés dar a sua vida entrar na casa das famílias conhecer a realidade dos dramas para se identificar e se configurar com Cristo Jesus através da cruz da humilhação e do sofrimento e para que juntos possamos celebrar a Páscoa do Senhor com alegria então todo dia 28 nós temos a missa no Fornazari depois também na Santa Casa de Misericórdia do qual eu sou o capelão responsável nós temos a nossa missa toda quarta sexta-feira do mês às 16 horas na capela de Santa Isabel de Portugal que está ali né na entrada do PA ao lado né então toda quarta sexta-feira do mês nós temos a Santa Missa na Santa Casa às 16 horas pode convidar uma capela pequena mas muito assim bonita muito decorada ornada né próprio para Santa Missa e todos podem participar queridos irmãos e irmãs queremos também nos colocar diante de Deus pelas vezes pelos sofrimentos pelas dificuldades que nós temos mas nós acreditamos na graça de Deus e na sua bondade Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre e pelos séculos dos séculos amém quero mandar também um abraço a todas as famílias aquelas que não participam também mas que estão em nossos corações em nossas orações nossa amizade nosso afeto né todas aquelas pessoas que conquistei ao longo da caminhada aqui também em Votorantim das paróquias da São João em particular das comunidades onde eu celebrei e do qual eu trago uma bela memória né por toda a obra de evangelização que foi feito até esse momento Deus abençoe também todos os paróquios na sua caminhada na sua vida na sua dedicação né vamos fomentar a graça da unidade fomentar também a graça de celebrarmos juntos o Santo Evangelho né e que a Eucaristia celebrada possa trazer paz e purificar os nossos corações eu agradeço também hoje teremos a nossa missa como nós falamos às 19h30 missa de cura e libertação convide a sua família o seu amigo e aí todas aquelas pessoas que desejam nos visitar conhecer e pedir a graça e a cura que vem de Deus quero agradecer também o canal 10 aí pela disponibilidade mudamos de dia mudamos de horário mas estamos aqui né continuando nossa obra de evangelização e eu queria então que todas as famílias fizessem essa grande reflexão a nossa fé vem de Deus depois o modo como essa fé ela é exercitada ela é celebrada a muitos modos muitos rostos no coração da igreja então temos que respeitar temos que ter uma profunda reverência pelas pessoas que se dedicam ao evangelho os missionários todos aqueles que estão atuando eu sempre digo apesar das grandes tribulações nós estamos sempre aqui continuando o nosso trabalho nossa dedicação a nossa obra agora também como bispo responsável de nossa diocese que é uma grande missão uma grande responsabilidade mas eu preciso contar com todos vocês mando um abraço ao padre Miguel fama nosso querido vigário geral também a sua esposa Adriana quero mandar um abraço aí aos nossos religiosos as religiosas todos aqueles que nos acompanham com grande alegria glória ao pai ao filho espírito santo como era no princípio agora e sempre amém vamos abençoar a água abençoar também os objetos religiosos e que Deus purifique também a nossa vida e todas as nossas necessidades Deus pai de bondade Deus pai de misericórdia ilumina a nossa vida fortalecei também o nosso coração afastai o espírito da tristeza renovai o espírito da alegria e do conforto para que possamos pregar a nossa palavra com grande dignidade nós os pedimos hoje e sempre em nome do pai do filho e do espírito santo amém rompendo em fé quero também aqui agradecer a Nésia querida do dominguinho pede oração para a família e manda um abraço também a você querida retribuímos esse abraço na sua vida e a toda a sua família Nésia é nossa ministra da Eucaristia e temos o grupo das ministras da Eucaristia que colaboram conosco no altar é uma grande missão levar Jesus sacramentado a todos aqueles que estão necessitados de Deus e as famílias que nos chamarem nós iremos com grande alegria sempre o nosso sim o não se nós recebermos esse não colocaremos no coração de Deus mas as portas que se abrem nós iremos rezaremos juntos daremos nossa benção em virtude da nossa ordenação e pedimos aí a benção de Deus para todos os povos e pelo nosso país em particular Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós o nosso auxílio está em nome do Senhor que fez o céu e a terra abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém rompendo em fé mais uma vez com todos vocês e nós te esperamos em nossa missa hoje de Cura e Libertação às 19h30 também quinta-feira de Edição José teremos a missa de São José em nossa capela às 19h30 todas as pessoas convidadas a participar e toda sexta-feira às 6h que é cedinho mas para criar esse ânimo toda sexta-feira a missa da penitência que se enquadra dentro desse período da quaresma período de conversão de graça e de alegria do Espírito Santo em nossos corações agradeço de coração estaremos aqui toda segunda-feira conto com você com sua família com sua participação e venham participar venham conhecer nossa diocese e você que está lá abandonado sozinho sem a graça dos sacramentos venham nós te acolheremos e te ajudaremos para que você se reerga como homem e como cristão louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado mais uma pessoa telefonando grande alegria grande participação muito obrigado a Silvana querida do Parque Bela Vista agradece o carinho por ter ido na casa do Joel que estava acamado agradece por ter ido dar força para a família Silvana muita alegria querida viu todas as famílias que nos chamarem pedindo a benção a unção nós iremos o missionário o bispo o pastor dá a vida pelas suas ovelhas e por isso então é uma grande alegria não importa né se a pessoa é de outra religião se a pessoa não tem religião nós vamos Jesus disse na sua palavra eis que eu vos dei o poder de pisar sobre serpentes escorpiões Jesus manda os doze né e manda também os setenta discípulos anunciar a boa nova todo aquele que estiver enfermo chame os presbíteros da igreja eles orarão imporão suas mãos seus pecados serão perdoados e suas chagas serão sanadas em nome do Senhor através do óleo santo por isso então Silvana que Deus abençoe você toda aí a a turma do Parque Bela Vista comunidade do Bom Jesus também que trago no meu coração com grande carinho né é não estou celebrando aí nas comunidades né porque agora temos a nossa própria diocese também a nossa própria caminhada mas eu tenho muito carinho aí com as paróquias com as comunidades onde eu celebrei onde eu participei né e isso daí ninguém tira porque isso é dom de Deus é um presente de Deus e nem bispo né nem Papa nem ninguém pode tirar isso porque essa graça é um dom dado pelo Espírito Santo a todos nós vamos rezar pelo Papa Francisco rezar também né eu quero rezar pelo arcebispo primaz da igreja anglicana é o arcebispo Justin Welby né bonito o encontro do Justin Welby com o Papa no Vaticano o Papa pediu a benção né pediu que o arcebispo primaz desse a benção o Papa se inclinou pediu a benção do arcebispo né e vejam bem se o Papa né que é aí é Papa da igreja Bispo de Roma ele reconhece também a graça dos vários ministérios né das várias autoridades nós também temos que reconhecer ter respeito reverência né com as igrejas antigas que tem longa caminhada longa história na vida da igreja isso é fundamental né menos prejuízo mais leitura mais aprofundamento e assim vamos reconhecer a riqueza da graça de Deus espalhada por todos os lugares também quero agradecer aqui a Silvana então que telefonou Deus abençoe você né Silvana abençoe também a Nézia abençoe a Regina a Lourdes abençoe também a Faride e todos aqueles que telefonaram no dia de hoje em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém agradeço a equipe técnica aqui nos ajudando colaborando conosco agradeço também todo o Canal 10 a Gazeta de Votorantim também dando esse espaço né de palavra de cultura de evangelização e que isso que essa benção chegue a todos os corações vou encontrar com você hoje na Missa de Cura e Libertação às 19h30 convide sua família o seu amigo venha participar na alegria de Deus e essa alegria que nos é dada pelo Espírito Santo Amém Amém Amém